Assim é Portugal, oferecimento comercial Beilhão da Serra e Santa Mônica Centro Educacional. Olá família Luso-Brasileira, e aí, tudo bem? Mais um programa Assim é Portugal. Hoje sendo realizado aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no auditório do Hotel Whindersson Barra, onde está recebendo um enorme público, público que ajuda as obras do Santuário Rosário de Fátima no Recreio dos Bandeirantes. Muitos artistas, muitas personalidades, muita gente bonita veio aqui prestigiar a continuar estas obras magníficas da réplica de Nossa Senhora de Fátima no Recreio dos Bandeirantes. E ainda vamos até a cidade de Espinho entrevistar a família Gracindo. O nosso programa ainda tem a notícia, o esporte, a mensagem de fé do padre Antônio Maria e a união perfeita da música portuguesa com a música brasileira, nas vozes de Simone e Luiz Represas. Assim é Portugal. Música Comercial Beirão da Serra, importador de vinhos e alimentos das grandes marcas estrangeiras, com destaque para Portugal. Nossos produtos são transportados, armazenados e climatizados direto da origem até o nosso cliente, proporcionando qualidade VIP à marca Beirão. Faça como os melhores submercados, delicatécias, restaurantes, padarias. Tenha nossa verdadeira seleção de vinhos, espumantes, aguardentes, licores, azeites, bacalhau, massas, conservas, pescados, batatas e a grande novidade, queijo da Serra e dos Açores, por um preço que você duvida. Ligue Beirão, 3341-2450. O Futebol Clube do Porto teve uma vitória tranquila no seu primeiro teste nesta temporada, em um amistoso contra o Cervete da Suíça, vitória por 2 a 0. O destaque do jogo foi o brasileiro Kleber, que fez os dois gols da partida. Mais um colombiano chega ao Porto. Após Falcão, Guarim e James, o atacante Jackson Martinez chegou esta semana para exames médicos. O jogador, que recebeu muitas outras propostas, escolheu o Porto seguindo o conselho dos seus compatriotas. Ramar Diesel, o maior estoque de peças e acessórios para caminhões Mercedes, Ford e Volkswagen. Na Ramar você compra, vende, troca, reforma, cabines e motores com equipe qualificada. Ramar Diesel, o campeão do Rio. Nova Iguaçu, Bangu, Caxias e Seropédica. 2767-2474. Você pode ajudar a melhorar o mundo e uma educação de excelência faz toda a diferença. Formação de qualidade, infraestrutura moderna e uma unidade sempre perto de você. Venha hoje para o Santa Mônica Centro Educacional e descubra a melhor maneira de se preparar para os desafios do futuro. Santa Mônica Centro Educacional, uma escola moderna no presente, é o caminho certo para o sucesso no futuro. Matricule-se já. www.santamonicace.com.br 0800 703 2400 Assim é Portugal Oferecimento Comercial Beirão da Serra E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor E ao som da cantora brasileira Luca, vamos começando o nosso programa Nesse evento sensacional aqui no Whindersson Barra Em prol das obras de Nossa Senhora do Rosário de Fátima No Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro Assim é Portugal Casino, 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 Amor, intriga e mistério Casino, Casino, pode escolher o que quiser Uma mulher mais agrar, uma mesma cruz, uma emoção, uma paixão E tudo sem sair do Casino Casino, vou na bar, vai lá onde está o espelho gefélt Casino, vou na bar, vai lá onde está o dinheiro E quando você vai Você pode ser rompido ou derrubado ou morto O programa Assim é Portugal Continua nessa festa belíssima aqui no Rio de Janeiro Em prol das obras de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Aqui no Recreio dos Bandeirantes E como todos que já assistiram aos programas anteriores Sabem da importância, como o Sr. Bertaldo acabou de falar Do Sr. Joaquim O português que não mede esforços e trabalho Para que essa obra continue, não é Sr. Joaquim? Bom, eu, em meu nome, em nome da minha família Em nome de todos E só posso agradecer Agradecer pela ajuda que vocês estão dando Que todo mundo está participando É uma obra importante Quer dizer, é uma réplica É uma réplica do Nosso Senhor do Fátima Mas que é a única no mundo Então, a gente, por mais que faça com carinho Acho que é muito importante O Rio de Janeiro estar recebendo uma réplica dessa Então, todos os empresários A família Cunha Estão todos empenhados em que o negócio aconteça E que todo mundo fique feliz no Rio de Janeiro Obrigado Muito obrigada de coração a todos vocês Meu programa Ser Portugal continua aqui Com amigos que ajudam muito Não só as casas portuguesas Mas também essas obras que estão sendo realizadas Em prol da Nossa Senhora do Rosário de Fátima E com o vinho que todos vocês puderam ver Nessas mesas bonitas do Hotel Índice da Barra Esse vinho me encosta O Seu Nelson de Almeida Da Comercial Beirão da Serra Que está aqui conosco Seu Nelson Qual a importância desse evento Da presença de vocês em ajudar essa obra magnífica Olha, José Carlos Eu acho que todo mundo Tem a obrigação de ajudar a Nossa Senhora de Fátima Capela Porque por mais que a gente faça Por mais que a gente consiga Não paga nada daquilo que ela faz pela gente E que sempre fez Então acho que é um dever De todo cidadão Inclusive todo português Ajudar a construir a Capela de Nossa Senhora de Fátima Uma obra muito bonita Que está sendo coordenada pelo Seu Joaquim Cunha E outros amigos Quer dizer, não há problema de desvios De nada É um negócio muito honesto Muito sério Por isso nós estamos todos embutidos nesse negócio Que é construir a Capela Seu Nelson Nós vimos aí esse vinho Que nós já saboreamos Meia encosta É um produto dos vinhos Borges de Portugal Um vinho do Dão Da região do Dão Um vinho muito bom Com custo-benefício espetacular Muito bom E todo mundo está elogiando hoje aqui, inclusive Alguma novidade para este final de ano? O mix da Comercial Beirão Já está bem formata Está chegando agora Uma série de produtos Enchidos de porco preto do Alentejo Da região do Alentejo Uns produtos muito bons Não tem nada a ver com o produto comum É um produto de primeiríssima qualidade E queijos também Queijos da Serra Que nós já estamos Está chegando mais Então a gente cada vez vai trazer mais coisas Entendeu? Seu Nelson, muito obrigado Sucesso pela essa parceria Assim é Portugal Assim é Portugal Obrigado você, Zé Carlos Por tudo que você tem feito E viva Viseu Capital do mundo Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem É perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens E o programa Assim é Portugal Continua Com esse show maravilhoso da Luca E com amigos que vieram prestigiar Como nosso parceiro do programa Assim é Portugal Da Opalux Comendador Manoel Vieira Manoel Vieira A importância desse evento Com a presença Dos grandes empresários do Rio de Janeiro Como você, por exemplo É maravilhoso Uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima É tudo no mundo É fantástico É uma coisa linda, linda, linda Nós não temos palavra Para descrever esse evento De Nossa Senhora de Fátima É coisa fora de série Assim é Portugal Nesse show maravilhoso Com mais um amigo Da comunidade luso-brasileira Com mais um parceiro Do nosso programa Ele que vai nos receber Agora em agosto Em Portugal Ao entrar dos montes Nosso querido Luiz Augusto Que faz parte Da Rede Economia De Submercados Luiz Augusto A importância Desse evento de hoje Para vocês Empresários É portugueses Olha, José Carlos Para nós Portugueses A distância De 9 mil quilômetros Da nossa terra natal É muito importante Essa réplica Porque é Além da réplica Que tem em Fátima Essa é a única Que tem no mundo E então Na direção Do Sr. Joaquim Cunha E o Sr. Manuel Cunha Que são as pessoas Que estão encabeçando Esse empreendimento Logicamente Todos nós Com cada um Com as suas possibilidades De condições financeiras Cada um está colaborando E com a graça De Nossa Senhora de Fátima Que ela é a rainha Dos portugueses A santa Que eu sou do voto Ela vai ser erguida E vai ter Tudo que tem direito No Brasil Porque nós estamos Lá em Portugal 2 agosto Obrigado E até agosto Lá na sua terra Aproveita E já faz a propaganda Quem sabe No mês de agosto Muita malta está lá Quem sabe Poder ir lá Na festa Se encontrar Com todos nós Olha, eu peço Aos portugueses Que me conhecem Que estiverem ali Nas rodondezas Da minha terra Que dia 19 de agosto Vai se apresentar Lá ao rancho Proclórico Ao meio da garra Da casa da Vila da Feira Que vão assistir Lá a este show Para mim é um prazer Receber Os portugueses Que estão radicados No Brasil Lá em França Obrigado E o nosso programa Vai estar lá Com o Elisa Augusto Conhecendo a terra Onde ele nasceu Essa festa fantástica Assim a Portugal Com mais um amigo Mais um empresário Augusto Carvalho Augusto A importância Da presença De vocês Para a continuidade Da obra Magnífica Nesse evento De hoje Zé Nesse evento De hoje A gente consegue Trazer Portugal Para mais próximo De nós Eu acho Que isso nos dá Um conforto Muito grande Saber que temos Nossa Senhora Aqui do nosso lado E parabéns Para a tua cobertura A ceia Portugal Que se me dera apontar Pros braços Do meu chogar Saudade Assim faz o ver A vaca Que nem de dó Mas ninguém pode dizer Que me fez Triste a chorar Saudade O meu revés É cantar Saudade O meu revés É cantar Seu Domingos Queiroga O que ele fez Vir nesta tarde Aqui Nesse evento Que congrega Todos vocês Empresários Os luso-brasileiros A ajudar Nessa obra Fantástica Que é A réplica De Nossa Senhora De Fátima No Recreio Uma das Maiores causas De eu estar aqui Hoje Nesse Nesse Invento É A gente está Tentando Nossa Senhora De Fátima E Qualquer coisa Que se refira A Nossa Senhora De Fátima Eu Estou sempre Por perto Ou junto Porque Eu quero ser Sempre um dos primeiros A estar Por perto Porque Só ela mesmo Para nos ajudar Muito devoto De Nossa Senhora De Fátima Sempre quando vai A Portugal Não deixa de ir lá Não existe Uma vez Já fui a Portugal Não sei Trinta e quê Quarenta vezes Mas Uma das primeiras Coisas que eu faço É ir a Fátima Depois É o restante E agora Com ela aqui pertinho De todos nós Aqui no recreio Com ela aqui perto Agora Será bem mais fácil Esse é o último Que eu estou aqui hoje Não conhecia ainda Mas Já comecei a colaborar Estou colaborando E em se tratando De qualquer coisa Que se refira A Nossa Senhora De Fátima A Portugal Eu Sou um daqueles Portugueses Que estou sempre junto Estou sempre Disposto a ajudar Naquilo que for preciso É isso aí A emoção do seu Domingos Queiroga Diga que você Não esqueceu Que ficou Uma saudade Em cada instante Que viveu Não consigo Arrancar você De mim É desejo É paixão É você Dentro do coração Olha Eu acho que isso aqui Essa é o início E uma coisa Que tem que fazer Mais vezes Estes inventos Para que realmente Nós possamos Enfim Ajudar Ajudar Se não for Com muito É com pouco Mas todo mundo Ajudando Eu acredito Que nós vamos fazer Digamos Uma segunda Cobadeiria Aqui no recreio E isso é muito bom Para nós Portugueses Para toda A classe Brasileiro Enfim Todos A nossa senhora De fato Ela não é portuguesa Ela é mundial É como fala Agora há pouco Mas Eu acho que nós Temos que ajudar E colaborar Com mais que pudermos Para que se realize Essa obra Tão bacana Tão bonita E que nos faz Tão bem Eu sou Para que Eu Entender O Amor 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 O programa Sim Portugal finaliza a nossa vinda aqui no Hotel Whindersson Onde participamos dessa festa da fé, como o padre Antônio Maria sempre costuma dizer E o Bertaldo, que é o responsável por tudo isso Vai nos fazer um balanço do que foi esta tarde maravilhosa E se atingiu todos os objetivos de todos vocês Olha, superou a expectativa Porque nós tínhamos a expectativa de umas 800 pessoas E a gente sabe que sempre em eventos alguns não vêm Vieram quase as 800 inteiras, ou seja, não faltou ninguém Graças a Deus E o balanço mais positivo é a alegria das pessoas que vieram aqui Eu estava brincando com a turma aí no salão Dizendo, festa de igreja é triste? O pessoal às vezes fala, ah não vou almoço de igreja não Isso é chato, não vou, de jeito nenhum Olha, todos, todos que saíram daqui saíram com muita alegria Então é uma grande graça que Nossa Senhora de Fátima nos dá Aqui da Capela das Aparições no Rio de Janeiro Nós não temos como agradecer a Nossa Senhora A não ser com o nosso trabalho, com o nosso empenho E com a nossa luta dizendo, vamos seguir adiante Vamos continuar E nós queremos a tua ajuda para poder continuar nessa batalha A sua e de todos aqueles que nos assistem hoje Possam ir visitar o santuário, possam estar conosco Possam estar juntos nessa família da Capela das Aparições Nossa Senhora de Fátima aqui no Rio de Janeiro Muito obrigado a todos, verdadeiramente Hoje, um dia chuvoso E eu pensei, vai estragar, vai estragar a festa Mas não Com a nossa história parecida Nós todos sempre de cabeça erguida Provando amor a todos E eu vim aqui fazer parto desse todo Não vou falar muito mais Eu vou fazer só o seguinte Vocês vão ter que me engolir A saudade do Brasil em Portugal E a saudade do Portugal no Brasil Nos leva a essa universalidade Essa comunhão com a mensagem de Fátima Assim é Portugal Comercial Beirão da Serra Importador de vinhos e alimentos das grandes marcas estrangeiras Com destaque para Portugal Nossos produtos são transportados, armazenados e climatizados Direto da origem até o nosso cliente Proporcionando qualidade VIP à marca Beirão Faça como os melhores submercados Delicatécias, restaurantes, padarias Tem a nossa verdadeira seleção de vinhos Espumantes, aguardentes, licores Azeites, bacalhau Massas, conservas, pescados Batatas e a grande novidade Queijo da Serra e dos Açores Por um preço que você duvida Ligue Beirão Trinta e três quarenta e um Vinte e quatro cinquenta Um minuto em Portugal Oferecimento Galtur Um mundo de opções em um só lugar A exemplo do que foi feito no ano passado Quem passar pela ponte 25 de abril em Lisboa No mês de agosto Terá que pagar pedágio A cobrança é feita durante o período de férias Onde o governo pretende arrecadar até 2019 Mais de quarenta e oito milhões de euros Mais de cento e vinte e cinco milhões de reais Mais de cento e sessenta mil carros Passam por dia pela ponte durante o verão Internado desde junho para se recuperar de um AVC O ex-jogador Eusébio de setenta anos Recebeu alta esta semana do Hospital da Luz em Lisboa Eusébio sofreu um AVC na Polônia durante a Eurocopa Esta foi a quarta internação do Pantera Negra em seis meses A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos E de ótimas procedências Levando para a sua mesa a qualidade que você merece Com ações diferenciadas como Operação Limpa Estoque Rede Economia Urgente E liquidação gigante Procuramos reduzir ainda mais os preços É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você Rede Economia, tudo pra você economizar mais Euroesporte, oferecimento Opalux, iluminando noite e dia Cláudio Corrêa é mais um reforço para o Benfica Para as próximas cinco temporadas O clube adquiriu uma pequena parte do passe do atacante de dezenove anos Que é considerado uma das grandes promessas do futebol paraguaio O técnico Jorge Jesus optou por fazer a pré-temporada do Benfica Na cidade de Evian, na França Os treinos começaram na última semana E os reforços estão aos poucos a se juntar ao grupo A estreia do Benfica no Campeonato Português Será no dia dezenove de agosto Em partida contra o Braga no Estádio da Luz Mais de trinta anos de experiência na área de iluminação E reconhecida como uma das melhores do ramo Qualidade, bom gosto, requinte, preço competitivo E profissionais qualificados prontos para ajudar na iluminação residencial e comercial Opalux, iluminando noite e dia Assim é Portugal Oferecimento comercial Beilão da Serra E Santa Mônica Centro Educacional Formando cidadãos para um mundo melhor Neste evento, nesta festa de fé e solidariedade Nós estamos também sempre procurando divulgar o Padre Antônio Maria Que vai estar conosco do dia 9 ao dia 17 em Fátima Se você quiser ir com o Padre Antônio Maria Ligue Gautur 3649-2249 Obtenha maiores informações no site www.gautur.com.br Nós vamos até Portugal agora Vamos até a Espinho Vamos lá com a família Gracindo Que estava divulgando a sua peça Os Canastrões Peça que vai entrar em cartaz aqui no Rio de Janeiro Vamos conosco? Afinal, assim é Portugal Era uma vez um rasgo de magia Dança de sombra e de luz No sonho e fantasia Um ritual que me seduz Cinema que me dás Tanta alegria Chegamos a Espinho Chegamos a Espinho Viemos direto ao Hotel Sol Verde Falar com o elenco da peça Camastrões Que está fazendo um grande sucesso aqui em Portugal Desde que saí do espelho e aprendi esse ofício em nunca ser Acredito que sou Que tem sido sempre que sou Muitos Sonhar Isso Respirar Sentir o cheiro Como viver ou morrer É isso que queres dizer E o programa Sem Portugal se encontra Na cidade de Espinho Nesse lugar paradisíaco E viemos aqui Encontrar quem? Amigos Que estão se destacando Aqui em Portugal Através da arte Viemos assistir A peça Camastrões No cassino de Espinho E a participação do Gabriel E o Pedro Gracindo E estrelando O conhecidíssimo ator de todos nós Não só da comunidade portuguesa Gracindo Júnior Primeiramente muito obrigado De nos receber E é a primeira vez Que o Gracindo Júnior A família Vem se apresentar em Portugal? A família sim Na realidade nosso diretor Se chama Moncho Rodrigues Uma pessoa que trabalha aqui em Portugal Apesar de galego É uma pessoa que montou o nosso espetáculo Aqui em Portugal E que estamos agora em Espinho Depois de termos feito A Pova do Lanhoso Temos feito o Estoril E agora estamos em Espinho Depois vamos fazer Outras cidades do Norte E voltamos ao Brasil Com o nosso espetáculo Já montadinho Afinado E criado aqui em Portugal Para o povo brasileiro Quer dizer Julho por aí A gente está estreando No Sesc do Rio de Janeiro E ficamos no Rio Até o final De 2012 Quando iremos depois Fazer uma Como se chama aqui em Portugal Uma digressão Uma turnê Pelo país todo Embora ainda não saiba Se sou Ou se não sou Quase um Hamlet Impressionante De emoção Nunca vi nada igual O que você está achando Do Portugal De hoje Você tem rodado muito Pelo Portugal O que você pode passar Para os nossos irmãos brasileiros E aqueles portugueses Que nunca mais voltaram Qual é a sua impressão Do Portugal Que você está conhecendo Na medida do possível Nas folgas Dos seus espetáculos Bom Eu estava comentando Com amigas minhas Hoje Portuguesas Que a gente tem Vários Em Portugal A última vez que eu vim A Portugal Tem muito tempo Quase nos anos Final 89 Foi a última vez que eu estive Muitos anos atrás Não tinha existido Nem a Expo ainda Então Por exemplo Lisboa principalmente Era uma outra cidade Hoje você tem Uma Lisboa nova Lisboa ainda não tinha Queimado O chiado Quer dizer Uma série de coisas Mas hoje O que eu sinto Com essa crise Na Europa É um Portugal Um pouco mais triste Um pouco Mais preocupado Muita imigração Muita gente saindo daqui Que é uma pena Porque as cidades De Portugal São lugares muito ricos No sentido Cultural E é uma pena Porque A gente sente falta disso É um outro Como se fosse um outro Espaço Para o brasileiro chegar E hoje em dia A gente está recebendo Mais do que chegando aqui Mas acho que isso tudo Vai melhorar É tempo Já vivemos muito isso lá E espero que Seja rápida Essa pequena vida Que Portugal vai ter E também O Pedro Que também faz parte Da peça Canastrões É a primeira vez Que o Pedro Vem a Portugal? Também Primeira vez Primeira vez Que eu venho O que você está achando? Ah, incrível A gente Está muito pelo norte A gente teve Duas semanas em Lisboa Então já Começamos a sentir A diferença Faz dois meses Hoje Que eu vim para cá Então Já me sinto um pouco Um morador de Portugal Já estou familiarizado Às vezes eu esqueço As pedras portuguesas Me fazem esquecer um pouco Que eu não estou No meu país E o Gabriel? O Gabriel O que está achando Da gastronomia portuguesa? Estou gostando muito Eu sinto que a comida daqui É um pouco mais Mais pesada Mas é muito saborosa Os peixes A gente Diariamente A gente vai muito nos peixes E é muito vitela Que a gente come Eu sinto muita falta Da salada carioca Que tudo lá É uma saladinha Mas gostando muito Dos vinhos Estamos aproveitando Tudo que eu sou Está aqui dentro Desse canal Não esqueceu de nota Como? É só isso Que trazes ali Naquele velho canastro Bastarda É só isso Estou te falando De toda a minha vida Bate a pouco Bate a pouco Canastro é a história Do ator A história do teatro É a base Do que se constrói O que um ator Significa Que poesia Ele Ele transforma Em interpretação É uma coisa Muito Importante Para nós Reavaliarmos A nossa profissão Então eu acho Que a nossa profissão Passou por vários Períodos Várias fases E a gente Estava vivendo uma fase Estamos vivendo isso Muito forte no Brasil Uma fase Onde o ator Se transforma Com a televisão Ele vira Ele tem um outro padrão De representação Ele tem uma Velocidade no fazer Ele tem uma Superficialidade no fazer Dada A própria mídia Que é a televisão Eu cheguei demais Não foi Acho que minha voz Tremeu tanto Que ela sorriu Foi o brilho Do seu risco Que me fez lembrar O espelho O lugar de onde eu vim O lugar onde aprendi A ver o outro lado Da vida O lugar onde todos Se olham Como se fossem outros E acredito Na realidade E o teatro Tem um aprofundamento Que a gente Só veio conseguir Com esse espetáculo Eu acabei de sair Do Brasil Fazendo um espetáculo Lindo Com muito sucesso Que era o Judy Garland Mas com características Muito americanas Vamos dizer assim Esse nosso espetáculo Tem uma característica Muito mais da origem Do teatro De vários mundos É uma herança De vários lugares Uma herança Muito maior Do que uma herança Que a gente tenha Puxado do americano Tenha puxado do francês Tenha puxado do português É uma coisa Muito mais genérica É o nascimento do teatro Quer dizer Esse ator Poderia ser inglês Ele poderia ser espanhol Ele poderia ser português Poderia ser brasileiro Como é o caso Então É diferente Vamos dizer Do panorama atual No Brasil O que a gente está a fazer Já que você falou Em teatro Em televisão Aquela pergunta séria Que todo mundo faz Você prefere teatro Ou televisão? Bom Teatro é a origem de tudo A gente costuma dizer Que teatro É a coisa Que te alimenta Que recarrega A tua bateria E a televisão É a coisa Que te suga É o que você aprendeu Você cede a televisão E logo Logo Acabou a sua novela Volta a fazer teatro Para reaprender aquilo E ter Com o que Contribuir Nesse trabalho Em televisão Pedro Nós somos uma família Então é Virou só uma celebração Gabriel Como é a responsabilidade De trazer o sobrenome Do avô Dessa família Grandiosa Na nossa cultura brasileira Olha Olha Não vou mentir Não vou mentir para você Que não há Claro que há A gente sabe disso A gente carrega isso Como um canastro Realmente Que a gente tem Já nascemos Como um canastrinho Cada um Que temos que carregar Mas trazemos Com muito orgulho Eu falo por mim Desde o início Da minha carreira Eu trago Eu tenho muito orgulho Do meu nome Eu acho que Hoje já Já sou Alguém Consigo já ser Gabriel Gracindo E não só Gracindo Mas trago isso comigo Com maior orgulho É uma responsabilidade Mas um enorme prazer Também Continuar Para mim É uma Continuação Dessa história Mais uma geração E vamos para a frente Os Gracindo Um momento assim Entre tantos momentos Que certamente Você viveu Ao lado do seu pai Paulo Gracindo Você poderia destacar Para a gente Principalmente Para aquelas pessoas Que acompanharam E a colônia portuguesa Acompanhou muitos papéis Não só seus Mas também Como do seu pai É Eu acho que Me ocorre Primeiramente Como a gente está falando Eminentemente Para Portugal Uma das coisas Que mais ficou Próximo Quando eu falo Com os portugueses Quando os portugueses Vêm falar comigo Na rua E que me aproxima Também do meu pai É a novela O Cajarão Que a gente fez junto Então ele fazia Um determinado personagem Que era o mesmo personagem Que eu fazia Só que em épocas diferentes Então eu quero João Maciel Um pintor E escultor Foi uma novela Que ficou muito Famosa aqui em Portugal Tendo sido A primeira Novela Gabriela Que ele também Fez um grande sucesso Em Portugal Eu acho que A que nos faz Lembrar um do outro É o Cajarão Já deu para Dimensionar O carinho Que os portugueses Tem pelos atores Brasileiros E especialmente Por você? Olha Tem sim Primeiro É muito gostoso Você Estar na rua Principalmente Lisboa Lisboa tem uma Porto Eu frequentei Pouco O Porto A gente vai estar Indo ao Porto A partir de agora Nesse último mês Que a gente está aqui A gente vai ter mais Que a gente está em volta Em torno do Porto Mas acho que Sempre tem um reconhecimento Um carinho Muito grande E sinto Agora A Record Muito forte Nós acabamos Gabriel e eu De fazer um trabalho Na Record Que era o Rei Davi Com muito sucesso Aqui também E já me falam De novelas Que eu tinha acabado De fazer na Record Então as pessoas Também estão acompanhando Muito A Record Aqui O que é para mim Um grande prazer Que estou lá Contratado Mais uns dois anos Refrências Graças a Deus Para a gente encerrar Sabe que o português É ligado muito E tem uma história Muito grande também Com a gastronomia Não é? Eu não posso deixar De lhe perguntar O seu prato preferido Aqui em Portugal O meu prato preferido Em Portugal É a sorda Que é uma coisa Muito popular Mas é a coisa Que eu mais gosto Daqui E estou louco Para ir Eu fui a Lisboa Agora há pouco tempo Estava querendo ir O Papa Sorda Não consegui Vou ver se No Porto agora Eu consigo descobrir Um restaurante De a sorda Legal Que você continue Gostando de Portugal Como brasileiro Posso dizer Para vocês Que Portugal É maravilhoso Portugal é um pouquinho Mais do que Aquilo que vocês Pensam que é E que você Continue fazendo Esse sucesso Aqui em Portugal Que você faz no Brasil Obrigado Agradecer muito E convidar Para assistir O nosso espetáculo Já que em Portugal Vai ser difícil Mas no Brasil A partir de agosto Estaremos lá Esperando vocês Gabriel Da mesma forma Agradeço Está aqui Um abraço A todos os brazucas Daqui a pouco Estaremos aí Jacinto Júlio Muito obrigado Por você ceder Esse tempo Feliz E mais um brasileiro Fazendo sucesso Aqui em Portugal E que todos Os portugueses Que vivem no Brasil E os brasileiros Possam assistir E certamente Nós iremos também Prestigiar A peça de vocês Não só prestigiar Como divulgar Porque é muito importante O artista brasileiro Fazer sucesso em Portugal Mas sempre também Se lembrando Que Portugal Está de braços abertos Para vos recebê-los É, a verdade é essa mesmo Os sempre estão De braços abertos Para a gente É um prazer Poder voltar aqui E obrigado Pelo teu programa Parabéns Pelo teu programa Por fazer essa junção Num ano Que especialmente É o ano que vai celebrar O ano Brasil-Portugal Portugal-Brasil Então pra gente Também é especial Estarmos aqui Nesse ano Depois desse bate-papo Informal Com a família Gracindo No Cassino Espinho Nós viemos prestigiar A peça Canastrões Vamos lá Assim é Portugal É, desde que aprendi esse ofício Missão O Sina Vistas críticas Tanto Teatro Onde eu existo Vivo e morro Quando ao tentar Perpetuar o gesto Assim no ar Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca Principio Que nem errado Nascido amor Nascido amor Que é o diabo Que ninguém me dê piedosas intenções Não me peçam definições Que ninguém me diga Vem por aqui Que a minha vida É um vendaval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei pra onde vou Sei Que não vou por aí Assim é Portugal Você pode ajudar a melhorar o mundo E uma educação de excelência Faz toda a diferença Formação de qualidade Infraestrutura moderna E uma unidade sempre perto de você Venha hoje para o Santa Mônica Centro Educacional E descubra a melhor maneira De se preparar Para os desafios do futuro Santa Mônica Centro Educacional Uma escola moderna no presente É o caminho certo Para o sucesso no futuro Matricule-se já www.santamonicace.com.br 0800 703 2400 Um minuto em Portugal Oferecimento Galtur Um mundo de opções Em um só lugar Um incêndio de grandes proporções Atingiu na última semana A zona da Quinta da Capela Colares na Serra de Sintra De acordo com informações Do Centro Distrital de Operações De Socorro de Lisboa O incêndio teve duas frentes Ativas e chegou a ameaçar Habitações 214 bombeiros 64 veículos Dois helicópteros E dois aviões anfíbios E dois aviões anfíbios Combateram um incêndio O Comitê Olímpico Português Confirmou esta semana A lista de 75 atletas Que representarão Portugal Nos Jogos Olímpicos de Londres Que acontece entre 27 de julho E 12 de agosto Portugal estará representado Em 13 modalidades E terá a maior presença feminina portuguesa Em Jogos Olímpicos Com um total de 32 atletas Tia Maluca Por Natureza Venha brindar as belezas naturais da nossa região No restaurante Tia Maluca O presidente do esporte Godinho Lopes Declarou esta semana Que a equipe vai lutar pelo título Na temporada 2012-2013 O presidente foi questionado Já que este ano O clube reduziu o orçamento Para o futebol O presidente encerrou falando Sobre reforços Em breve O clube contará Com um novo defesa central E um atacante Um site turco Noticiou que o esporte Fez uma proposta Pela contratação De Ricardo Quaresma Jogador da seleção portuguesa O clube de Alvalade Ofereceu ao Besquitas 750 mil euros Quase 2 milhões de reais E mais 3 jogadores em troca Como a concorrência é grande Teremos que aguardar Para saber o resultado Na ilha Quem reina mais É a Majestosa Confeitaria Padaria Lanchonete E mini mercado No seu dia a dia E datas marcantes A Majestosa É completa Pães Doces Salgados Petiscos Tortas Bolos E produtos portugueses Assim é Portugal Oferecimento Comercial Beilão da Serra E Santa Mônica Centro Educacional Formando cidadãos Para um mundo melhor Continue espalhando o sucesso Do nosso programa Para todos os seus amigos Seja aqui no Brasil Seja fora do Brasil Por todo mundo O nosso programa Pode ser assistido Na internet No www.assinaportugal.com.br Ainda no Facebook No Youtube Todas as redes sociais O programa Assim é Portugal Está lá Você pode divulgar Para todos os seus amigos E continue assistindo aqui No canal 14 Da NET Cidade Todos os domingos Duas da tarde Com reprises Durante toda a semana Em Cabo Frio Na TV Litoral Canal 11 E em Teresópolis Na TV Também No Canal 11 Agora conosco O Padre Antônio Maria Com a sua Mensagem de fé Eu queria Agradecer A você Zé Carlos Desculpa Eu sei que você Não gosta muito Dessas coisas Mas eu queria Agradecer a você Por você Você não é só Um amigo Você é um amigão É um irmãozão meu E você se alistou Também Nesta lista Dos amigos Do Novo Caminho Com a sua empresa Galtur E isso é muito Importante Você tem ajudado E eu sei Das suas intenções Você quer conquistar Muitos outros Irmãos nossos De outras empresas Que também Se associem Que se tornem Amigos do Novo Caminho Para ajudar A tornar Esse mundo Um pouquinho melhor Construindo para Nossas crianças Uma casa E comprando terreno Que ainda não foi possível Pagar Mas ele vai ser Nosso Porque Deus quer Com toda certeza Mas a você Meu querido irmão Muito obrigado E aquela ideia Que você teve De um dia Talvez Reunir aí A portuguesada E a brasileirada Para um almoço Beneficente Olha meu filho A quaresma passou Viu Então Um almocinho desse Uma boa bacalhada Por exemplo Em prol das obras Quem é que não ajudaria Além De comer um bacalhau gostoso Estaria recebendo A benção de Deus Porque olha É unir o útil Ao agradável Não é E a gente tem que fazer caridade Eu Sinceramente Ultimamente Eu estou perdendo A vergonha de pedir Sabe Porque eu estou me lembrando Muito dos meus pais Que sempre pediram Para os pobres Foram vicentinos Mamãe fazia campanha Para os pobres No Natal Papai pedia Com uma sacolinha Esmolas Para os pobres Dos vicentinos Então eu aprendi Com eles E para honrar Não é o nome De meus pais Estou pedindo também Para os nossos pobres E agradeço A todos aqueles Que já se alistaram Que já se tornaram Amigos Do novo caminho Meu irmão e minha irmã Jesus no evangelho De hoje Diz que ele é a porta Por onde as ovelhas entram Só ele é a porta E nós somos as ovelhas E escutamos a voz dele E entramos Os outros são ladrões É o que Jesus disse Você quer ouvir a voz De um ladrão Ou a voz Do pastor Jesus Sejamos essas ovelhinhas Queridas por Jesus Entremos pela porta De Jesus Que as vezes É estreita sim Mas é a única Que nos leva A felicidade E eu vou pedir agora A Deus Que abençoe a água Que abençoando a água Abençoe todos os lares Abençoe a todos vocês Sim Senhor Eu te peço Nesse momento Que pela imposição De minha mão sacerdotal Por intercessão De Nossa Senhora Nesse seu mês Venha sobre esta água A vossa mesa Que esta água Seja a fonte de vida Para todos Que a usarem Com devolução E seja um remédio Para as doenças Do corpo e da alma Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe A todos vocês também E até domingo Se Deus quiser Comercial Beirão da Serra Importador de vinhos E alimentos Das grandes marcas estrangeiras Com destaque Para Portugal Nossos produtos São transportados Armazenados E climatizados Direto da origem Até o nosso cliente Proporcionando Qualidade VIP A marca Beirão Faça como os melhores Submercados Delicatécias Restaurantes Padarias Tem a nossa verdadeira seleção De vinhos Espumantes Aguardentes Licores Azeites Bacalhau Massas Conservas Pescados Batatas E a grande novidade Queijo da Serra e dos Açores Por um preço que você duvida Ligue Beirão Ligue Beirão 3341 2450 Um minuto em Portugal Oferecimento Galtur Um mundo de opções Em um só lugar Foi realizado no último final de semana No Rio Douro O Extreme Sailing Series A prova considerada A Fórmula 1 Da vela mundial Mais de 50 mil pessoas Assistiram os três dias de prova Nas ribeiras do Porto E Vila Nova de Gaia Foi o maior público presente Desde 2007 Quando o evento foi criado O cantor José Malhoa Foi condenado esta semana A uma pena de 150 dias de multa Por ter agredido em 2009 Um diretor de uma agência de viagens Após uma discussão em Gaia Além dos 150 dias de multa O cantor que não esteve presente Ao tribunal Vai ter de pagar uma indenização De 1.150 euros Ao diretor da agência Quase 3 mil reais Você pode ajudar a melhorar o mundo E uma educação de excelência Faz toda a diferença Formação de qualidade Infraestrutura moderna E uma unidade sempre perto de você Venha hoje para o Santa Mônica Centro Educacional E descubra a melhor maneira De se preparar para os desafios do futuro Santa Mônica Centro Educacional Uma escola moderna no presente É o caminho certo para o sucesso no futuro Matricule-se já www.santamonicace.com.br 0800 703 2400 Em tempos de crise O presidente do Braga Antônio Salvador Espera que o clube arrecade Um valor recorde A previsão é que nesta temporada As vendas de jogadores Renda um lucro de 15 milhões de euros Quase 40 milhões de reais O jogador Fernando Alexandre Acertou com o Braga Sua saída do clube O meio campo Já não era aproveitada Duas temporadas Emprestada ao Olhanense Foi uma rescisão amigável E Fernando deve permanecer No Clube Algarvio Em definitivo Conheça os serviços do Escritório de Contabilidade Advocacia Imobiliária e Seguros Santo Antônio E acabe com a sua dor de cabeça Legalização, administração de firmas e empresas Exa, tranquilidade, confiança e segurança Assim é Portugal Oferecimento Comercial Beilhão da Serra E Santa Mônica Centro Educacional Formando cidadãos para um mundo melhor Não deixe para a última hora Últimas semanas Últimos lugares Para você estar conosco E com o Padre Antônio Maria Em Fátima e Santiago de Compostela Em setembro Venha conosco Ligue Galtur 3649-2249 Veja no site www.galtur.com.br Será do dia 9 a dia 19 de setembro Venha conosco A Portugal E o Padre Antônio Maria Vai estar conosco Passeando todos os dias Lá Ok? Não fique fora desta E você Vai estar em Portugal em agosto? Vai estar realizando A festa Dos seus sonhos Lá na sua aldeia Na sua vila Ligue para nós 3649-2249 Deixe o seu recado Para quem sabe Irmos visitar A sua cidade A sua vila A sua aldeia Ou então Nos envie um e-mail tv Arroba Assim é Portugal .com.br Faça o convite Para que todos os domingos Na Metropolitana 1090 Vocês ouçam o programa Assim é Portugal De rádio Eu ao lado Do pequeno notável Rafael Gomes De oito e meia Até às onze Um show de músicas Informações E notícias Com o maior alto astral Do rádio luso-brasileiro Nas manhãs de domingo Você pode ouvir o nosso programa Tchau Se ela pressentisse Que o olhar que me devolve As ansias sem idade Os olhares ao espelho Sem piedade É verdade Fingindo-se-me Fingindo não ver E por isso Ele nunca vai saber O quanto eu te quero Ela vai rir-se Quando lhe contar Ela não vai rir-se-me Ela nem me mexer Ele nunca me vai ver Volto a cruzar Vou com ela Fingindo não o ver E por isso Nunca Ele nunca vai saber O quanto eu te quero Se ela pressentisse Que o olhar que me devolve As ansias sem idade Os olhares ao espelho Sem piedade É verdade Foge a trémula E sem serenidade Se ele sentisse Só por uma vez Que paro quando fala Que rio quando olha E moro quando é pra mim E quero que me agarres Ela nem me imagina Ele nunca me vai ver Volto a cruzar-me com ela Fingindo não o ver E por isso E por isso E por isso E por isso Ele nunca Ele nunca Quero Quero o quanto eu te quero Quero o quanto eu te quero Aplausos Aplausos Aplausos